Aqui a gente vive de surpresa, é um bom teste pro coração, né? Porque acorda, dorme podendo abrir o comércio e acorda tudo suspenso. Então, infelizmente, essas surpresas são muito negativas pra toda a sociedade. É um desfavor que se faz pra todo empresário que tinha uma expectativa de voltar a funcionar hoje pela manhã. E a gente acompanha, Marcelo, o drama, né, do comerciante. Ou seja, aquele lojista que havia suspendido os contratos com os funcionários, uma brecha aí que o empresário poderia ter pra aliviar as perdas por conta desta pandemia. Ou seja, o funcionário, ele continuava recebendo, apesar do contrato suspenso, recebia através do seguro-desemprego. Mas muitos empresários retomaram esses contratos na esperança de abrir as portas. E agora, como é que fica a situação? Porque o comerciante é quem vai ter que pagar o salário, né? Infelizmente, são perguntas difíceis de responder, porque não há previsão na legislação trabalhista para mantermos esses funcionários empregados. A orientação que nós damos ao comércio, aos empresários, é que demita, não tem outra opção. Como é que você paga um profissional pra ficar no seu quadro recebendo salário sem trabalhar? Só o funcionalismo público é que consegue isso. A atividade privada, infelizmente, não tem como manter isso funcionando, porque o final disso é a empresa quebrar. Então, infelizmente, não temos outro caminho a não ser a demissão em massa. Infelizmente, essas medidas acabam trazendo esse descompasso, essa insegurança. Eu tenho um amigo que diz que no Brasil nem o passado é certo. E nós estamos vivendo isso muito aqui em Goiânia, né? Essa ação, esse recurso que o Ministério Público protocolou, na madrugada, protocolou em torno de meia-noite, a uma hora da manhã, o presidente do tribunal já proferiu caçando a liminar. É algo assim que nos deixa cada vez mais esterrecido, porque nas madrugadas tudo vira, né? A gente não vê uma situação onde traga segurança à população de uma forma em geral. É justamente, Marcelo, o que a gente está ponderando aqui, assim, a falta de entendimento das autoridades com a justiça, enfim, com as entidades, como o Fê Comércio, como a CIEG, que estão ali pelejando, estão lutando, cada uma olhando ali o seu lado, o lado dos seus associados, enfim, dos comerciantes. Essa falta de entendimento traz uma insegurança muito grande. Eu entendo como um desrespeito muito grande às pessoas que se prepararam, que têm famílias, que têm funcionários, enfim. Por que uma decisão sair durante a madrugada para deixar as pessoas ainda mais inseguras, sem saber o que fazer, né? Tudo isso tem que ser questionado. A gente, inclusive, pediu a participação do nosso telespectador e tem mensagem de WhatsApp para colocar na tela. A Eudina Alice, ela disse que a vendedora estava saindo para trabalhar quando o patrão mandou a mensagem sobre essa liminar que saiu durante a madrugada. Tem mais mensagem? Hoje, da Eudina para o Rafael, sou completamente a favor da abertura do comércio, pois de nada adianta os comerciantes sacrificarem o poder público, não resolver a questão do transporte, que está uma vergonha, todos seguindo os devidos cuidados, conseguimos vencer esse vírus. E aí, antes de devolver para você, Marcelo, eu quero repercutir trechos aqui dessa decisão que saiu, que diz o seguinte, que não se pode mitigar, preservar o valor da vida para preservar uma atividade empresarial. O presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Walter Carlos Lemes, fez uma extensa justificativa aqui para derrubar a decisão da doutora Jussara, então, que permitia a reabertura do comércio, justificando, usando o estudo da UFG, estava dando uma lida aqui como justificativa, e essa questão do valor da vida. Como é que você entende isso? É, Mariana, a gente fica estrarecido, né? Por exemplo, a Eudina Alice, ela pode estar correndo sério risco de perder o emprego dela. E isso, o presidente do tribunal que decidiu, ele tem que entender que a economia, o desemprego, também coloca em risco a vida dessas pessoas, porque irão para o caminho da fome. E o que nós ficamos estrarecidos é que não se ataca a causa. Isso é como se fosse um doente com febre. Ele tem lá uma infecção e fica dando um antitérmico. Então, nós temos a causa que não está dentro do comércio, não está dentro das atividades econômicas, e fica fechando a atividade econômica para ver se resolve a pandemia. Tem que atacar a causa. Mais de 100 dias parados, o poder público não investiu em leitos, o poder público não investiu numa saúde para poder atender a população, não investiu onde existe a contaminação. A contaminação não está na atividade econômica, essa está fechada há 100 dias. A contaminação, se existe, está naquilo que está funcionando. Tem que ir na causa. O poder público acha mais fácil mandar fechar tudo e não ter que investir recurso nenhum. Que quebre todo mundo, que todo mundo perca emprego, que aí depois vai resolver a atividade econômica. Disto, nós estamos descansados. O Ministério Público, mais uma vez, eu repito, agiu de uma forma realmente legal, mas a gente fica estrarecido. Meia-noite, um protocolo, o desembargador de plantão não recepcionou, foi para o presidente que em uma hora decidiu uma situação tão complexa. Então, assim, é muito ruim tudo isso que acontece. É muita insegurança. E a gente só sabe o caminho disso. É mais desemprego, os lojistas não suportam ficar com as pessoas empregadas e fico com pena da população, porque isso vai trazer consequências cada vez piores para a nossa economia. Marcelo, para a gente encerrar, o comerciante, ele tem suporte, ele tem estrutura para ficar metade do mês aberto e metade do mês fechado seguindo o decreto que está em vigor, então, porque a partir do momento que o presidente do Tribunal de Justiça derruba a liminar de ontem, volta a vigorar o decreto que foi publicado essa semana pelo prefeito Iris Rezente. O comerciante tem essa estrutura e aí já emendo mais uma pergunta se a Fé Comércio vai recorrer dessa decisão da madrugada do Tribunal de Justiça. Marcelo, vamos recorrer. Já entrei em contato com o nosso jurídico. Antes das 12 horas, antes do meio-dia, já estará protocolado o nosso recurso. Espero atingir o bom senso dentro do judiciário. E o comerciante, o empresário, não tem estrutura. Como é que funciona 14 para 14? Me dá os meios para contratar 14 dias e demitir 14? Me dá os meios para pagar 14 dias de aluguel e não pagar 14? Pagar 14 dias de energia e não pagar 14? Isso é impossível. É uma proposta, me desculpa a expressão, chula e dura, idiota. É uma proposta que não cabe no momento desse. Nós vamos trabalhar com bandeiras. A Aparecida de Goiânia aqui do lado tem esse modelo. Vamos copiar a bandeira da forma mais justa, correta, previsível que o empresário e a população podem conviver. Agora parar 14, férias 14 dias e trabalho 14, é um caos. É melhor ficar fechado.